Vem aí, Black Friday! Tudo que é bom a gente repete, não é, Tati? Isso aí! Fazendo suas compras, no dia 26 de novembro, você estoura o balão e ganha um super desconto, não é, Débora? É isso aí! Quer mais o quê? Vem pra cá! Não fique fora dessa!